Oi galera, hoje eu vou em, é, peraí, esqueci a fala, entendei, é, hoje eu vou em fazer camiseta, né, na verdade de camiseta, na verdade, de como vender Game Pass de novo, porque pode, tá, tô todo atualizado, né, e aí, aí às vezes as pessoas não conseguiram, né, então, né, gente, vamos lá, a primeira coisa que você vai precisar é de uma foto, bem, eu vou pegar aqui do Pinterest, mas eu vou pegar lá do Google, mas você pode pegar lá do Google, tá, ó, do Pinterest é assim, você vai aqui no Pinterest, eu vou vender um pelúcio do Catnap, do Dog Day, Olha, pelúcia, Catnap, é, Catnap, Catnap, Pop, Pop, Playtime, aqui, ó, achei, ai não, gente, sabe aqui que tão desenhando o Catnap assim? Desenho, meu Deus, desenho, desenho, né, eu vou vender esse aqui, ó, esse aqui, ó, vou desenhar o caso do desenho dele, cadê, cadê o desenho? Não é esse aqui, é tipo esse, aqui, gente, eu desenho assim ele, eu tento desenhar, porque o negócio que fica na bochicha dele é isso aqui, ó, entendeu? Não é tão parecido, né, eu tô fazendo, né, tô fazendo a minha vida, tá, vou vir aqui, né, vou escolher esse aqui, aí pra tu pegar, você vai aqui em cima, ó, aqui em cima, Olha aí, clica, aí tu pode, eita que, eita, não é uma foto, não, o xd, ah, não, aqui, ó, baixar imagem, e pronto, já tá baixado, aqui no Google, né, você, eu, eu recomendo você pegar o Chrome, tá, gente? Agora vou pegar a pelúcia do Dog Day, pelúcia Dog Day, pelúcia Dog Day, pelúcia do Dog Day, a gente tem como comprar, misericórdia, gente, que que é isso aqui, esse Dog Day, meu Deus, eu acho que eu vendei só um boneco dele, ah, não, não, não acredito, ah, é, primeiro chip, what the, what, não, 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 isso aqui não é vídeo de chip, não, sai, ai, Budeu esse aqui nesse vídeo de chip, não, velho, os negócios acabaram de louçar, e tu já tu, Achei a pelúcia dele, já tô fazendo chip, coitado, É que achei a pelúcia dele, aí você só vai segurar numa foto, assim, na tela, e vai clicar em fazer imagem, não, Fazer imagem, prontinho, aí se aparecer isso aqui, gente, vocês vão clicar, fazer doente na minha mente, se não aparecer, porque ele já fez a foto, agora, gente, vocês vão escrever assim, Roblox, tá, vocês vão escrever Roblox, mas um probleminha, se não aparecer, você tem que escrever assim, Roblox.com, E você tem que, tem que cadastrar, cadastrar o seu, a sua conta lá, então é melhor você cadastrar pra dar certo, Se não, não dá certo, ó, o meu já, já que o meu já tá, ele já tá, né, ele já sabe, né, ele já, Aí, gente, não dá pra fazer, então vocês vão aqui em cima, porque o meu tá no modo computador, Vou só dar no modo computador, vocês vão aqui em cima, né, e vão clicar em para computador, Tá vendo como eu tá? Estou funcionando para computador, tá vendo? Tá vendo? Pronto. Agora, vocês vão vir aqui, ó, vocês vão vir em criar. Tá carregando, ele tá aqui, né, gente? E tá aqui. Bem, agora, vocês vão vir aqui, ó, E vão clicar aqui, ó, em criações. Depois disso, gente, vocês vão... Não, peraí, acho que não é aqui, não. Oxi, gente, eu tô tão velha, que nem eu sei como é. Calma, eventos... Criar evento... Rascunhos... Passados... Deparavatórios... Entrando em desenvolvimento... Ô, gente... Não, peraí, gente, eu lembrei, lembrei, lembrei. Não vai lá, volta aqui, ó, volta aqui pro lugar, E clica nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. O, o, o primeiro, né, que você fez. Pode ser qualquer mapa, se você fez, ou tal. Você tá clicando nesse mapa, que o Roblox concentra, o Roblox já faz, né. Aí, gente, vocês vão vir aqui, ó. Vou vir em... Gente, desculpa, mas agora eu já aprendi, né. Vocês vão clicar aqui, ó, nesse negocinho. Pra gente dar um zoom aqui, né. Ah, não, vai... Não... Aí... Não, ah, não, vai... Pra isso! Tá bom, né. Aí, gente, vocês vão clicar onde? Deixa eu ver, ó. Pronto, zoom aqui. Vocês vão clicar... Peraí, não. Não, ali não. A gente aprende. Vocês vão clicar naqueles três pontinhos ali, né. E vocês vão clicar... Em produto do desenvolvimento. Não. Vocês vão clicar em pastas, tá, gente? Desculpa, desculpa. Clicar em pastas, tá? Aí vai ter um monte de coisa, gente. Olha, 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 olha. Olha, gente. Fiz umas aqui. Bem. Aí, depois disso, vocês vão clicar aqui. Criar um pastas. Um salve para o Akira. De novo. Não sei se eu falei, né. Mas aí, gente, vai estar aqui, né. Aí vocês vão clicar em trocar. Aí, gente, a gente vai colocar... Vamos primeiro do Dog Day, né, gente. Aí, agora eu vou colocar o Dog Day. Bem, agora vocês vão clicar em concluído. Prontinho, gente. Agora eu vou colocar aqui, ó. Pelúcia do Dog Day. Ele não é do mal. Criar passe. Prontinho, gente. Prontinho. Ah, não. Agora, gente. Nada disso. Agora, para que você colocasse o Robux, né. Deixa eu colocar a minha cor aqui, né. Então, eu vou clicar no passe que vocês criaram, tá? Esse primeiro que vocês criaram. Aqui vocês criaram. E aí, gente. E aí, gente. Vocês vão clicar aqui de novo, ó. Tá vendo? Vocês vão clicar ali. Cadê? Aí ficou com a foto do Dog Day. Ai, cara. Aí, gente. Vocês vão vir aqui e vão clicar em vendas, tá? Pera aí. Deixa eu passar lá. É. Vocês vão clicar em vendas, tá? E aqui está, gente. Agora você pode clicar em qualquer coisa. Bem, o Dog Day, dá bom... Vamos colocar ele... Oh, Dog Day... Ele tem seis letras, eu acho, ó. D-O... 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 G-D-A... D-A... E... Y... Calma, né. É isso mesmo, gente. Fiz a conta aqui mesmo. Vamos clicar seis. Prontinho. E aí, eu vou ganhar quatro Robux. Por isso. Então, aí é só vocês vir aqui e clicar em salvar alterações. É, salvou. Aí, foi, gente. Agora é só vocês virem aqui, ó. Se eu sair daqui de tudo mesmo, se eu sair de tudo. E tá pronto, gente. E tá aí, prontinho, ó. Pra você. Ó, eu vou criar outro passo aqui, que é do... Do... Do catnap. Aí, depois eu vou fazer nos outros personagens. Que agora é... Já não dá. Vamos vir aqui, ó. Pra gerar, né. Não sei o que eu falei, que eu não lembro mais. Ó. Pelúcia do catnap. Pelúcia do catnap. Falar que ele não é do mal, não. Porque é só uma pelúcia. Mas... Isso não é uma pelúcia, não, gente. Mas quem eu... É uma pelúcia de verdade. Você sabe que... As crianças... Teve pesadelos, né. Tá, vamos lá. Não é do mal. Eu escrevi assim mesmo. Vamos criar um... Pra... 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 Pra isso. Passe. O catnap. Peraí. Dog Day. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não. Não vou colocar assim. Não aceito. Não aceito. Como que ele é o... Ele é o novo. E ele é o principal. Ele vai ser mais caro. Não aceito isso. Vendas. Ele vai ser o poderoso. Pra ninguém ter pesadelo com ele. Vou clicar aqui em vendas. Vamos lá. As outras pelúcias também vai ser seis. Mas você não... Com as letras grandes, né. Vai ser muito grande às vezes. Então, esse aqui vai ser dez. Isso mesmo. Vai ser dois. Uma pelúcia dessa. Salvar alterações. Clica em salvar alterações. Prontinho, gente. Você fez aí. Então, dá like, por favor. Porque o que eu fiz. Porque eu não tava atualizado. Dá like, por favorzinho.